Nesse vídeo nós vamos fazer o comparativo completo entre os modelos de smartwatch T500 Plus e o W46. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Franciele Bubignac e como vocês puderam perceber, hoje tem ringue de smartwatch. E a gente vai fazer a comparação e tentar descobrir qual o melhor modelo de smartwatch, se o T500 Plus ou o W46. Eu já começo te convidando a se inscrever no meu canal caso você ainda não seja inscrito. E se você já está gostando desse conteúdo, também não esquece de deixar o seu like. Eu já começo dizendo que são propostas de smartwatch um pouco diferentes. O W46 veio para o mercado com uma versão melhorada do W26. Apesar de não realizar e atender chamadas, ele possui uma linda tela infinita, um aplicativo que é mais completo e automaticamente com mais funções. E já temos aí uma primeira diferença que eu gostaria de deixar aqui no vídeo, que é a diferença de preço de valor. O W46 é um pouquinho mais caro que o smartwatch T500, mesmo essa versão atualizada que é a T500 Plus, que coloca fotos como protetor de tela. Mesmo assim eu quis trazer esse vídeo, porque eu sei que caso você esteja na dúvida decidindo qual smartwatch investir, eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar, pelo menos para que você entenda as diferenças entre um e outro. Do meu lado esquerdo eu vou ter o smartwatch T500, e do meu lado direito eu vou ter o smartwatch W46. Vou começar mostrando as caixas dos smartwatches. Essa versão de T500 eu escolhi aquela caixa mais básica, mais simples, de um papelão mais molinho, aqui atrás tem algumas funções do smartwatch. E ele vem nessa bandejinha junto com o manual e o carregador magnético, aquele carregadorzinho por imã mesmo. Mas alguns vendedores têm a opção de você comprar aquela caixa maior, de um papelão mais resistente, porém isso aumenta o valor ali na hora da compra. Então vai de você decidir aí que tipo de caixa você prefere comprar. Já o smartwatch W46 tem essa caixa de papelão mais resistente, esse sisteminha aqui de abrir puxando a caixinha para cima, que eu acho muito chique, acho muito legal. Ele vem com essa borrachinha de proteção para o smartwatch ficar encaixadinho aqui, que eu acho que fica uma apresentação muito legal para quem está abrindo e vendo o smartwatch pela primeira vez. E juntamente aqui nós temos o manual em inglês e chinês, o manual do T500 também é em inglês e chinês. E temos o carregador do smartwatch W46, que é o carregador por indução, que eu acredito ser uma forma de carregamento mais interessante do que o magnético do T500. Falando um pouco agora sobre a parte estética dos smartwatches, por coincidência os dois que eu tenho aqui são na cor branca. Eu vou tirar eles aqui do suportezinho de acrílico. O tamanho das pulseiras deles são exatamente iguais. Ambos possuem tela de 44 milímetros, porém já temos aqui uma primeira diferença importante para pontuar, que o T500 não possui tela infinita, olha só. Ele tem aquela bordinha mais grossa aqui embaixo, enquanto o W46 conta com uma tela infinita, inclusive uma tela muito bonita. Em questão de resolução e qualidade de imagem, o brilho, a intensidade das cores, até mudei aqui o Outface para um pouco mais colorida, com umas cores diferentes, mas aqui, por exemplo, no mostrador do horário, a gente já consegue notar uma diferença, onde o W46 possui ali uma resolução de mostrador um pouco melhor do que o T500. Não sei se vocês estão conseguindo reparar aí pelo vídeo. A resolução e qualidade de imagem do T500 não é uma resolução ruim. Eu deixei de propósito essa Outface que é bem colorida e que eu acho bem bonita, mas é possível notar sim que no W46 a gente tem uma resolução e uma nitidez maior. Parte lateral dos smartwatches, o W46 não tem aquele botão compridinho aqui embaixo. O T500 tem, mas é fake, né? Ele não serve para nada, não agrega nenhuma função aqui no smartwatch. Outra diferença crucial entre os modelos é que o W46 não faz e não atende chamadas, enquanto o T500 sim. Tanto é que o T500 tem aqui o microfone e os altos-falantes na lateral. Eu sei que o W46 está com esse furinho aqui, várias pessoas estão relatando que estão recebendo o W46 com esse furinho. Alguns estão até chutando de que os fabricantes estão aproveitando a carcaça do W26, o que eu não acho que seja verdade, porque se fosse o caso, ele também teria aqueles furinhos aqui nessa outra lateral dos altos-falantes, o que não é o caso. Pode ser que tenha sido ali uma falha na fabricação mesmo e para aproveitar o material eles continuaram produzindo e montando os smartwatches mesmo com esse furinho. O que eu realmente não acho legal por conta da questão do smartwatch ser a prova d'água. Então a gente sente muito mais segurança contra respingos e eventuais pequenas molhadinhas que dê ali no smartwatch quando ele não tem esse furo, não tem esse acesso interno onde possa entrar água dentro do relógio. Aproveitando que estamos falando sobre isso, ambos os smartwatches têm certificação IP67 que garante que eles são resistentes à poeira e suor. Pequenos respingos também. Mas como eu disse, o W46 eu sempre senti um pouco mais de segurança nele em relação a isso, porém não nesses modelos que estão vindo com esse furinho, daí realmente fica complicado. Essa é a parte traseira dos smartwatches. Então a gente já nota aqui uma diferença que no T500 por ser carregamento magnético ele tem aqui o contato, né, para encaixar o carregador. E o W46 por ser magnético não tem. E ambos os materiais de fabricação, tanto dessa parte traseira quanto da tela, é um acrílico. O tamanzinho da tela deles é exatamente o mesmo, olha só, coloquei aqui juntinho para vocês verem que não tem diferença. E em relação à intensidade do brilho da tela, ambos possuem regulagem. Então isso é uma característica que eu acho bem interessante, caso você esteja na rua no sol e esteja precisando olhar o smartwatch, você consegue ir lá e aumentar. E depois, em um ambiente mais escuro, mais tranquilo, você consegue diminuir e assim preservar a bateria dos smartwatches. E já que nós estamos falando sobre bateria, temos aí mais uma grande diferença entre os relógios. No W46 a gente tem uma excelente duração de bateria. O smartwatch dura aí, para mim, tranquilo, uns três, de dois a três dias, utilizando ele conectado com o celular. Lembrando que eu recebo muitas notificações, então a tela dele vive acendendo. Então se eu configurar um brilho da tela não muito alto e deixar a função de ficar acendendo no pulso desativado, eu consigo tranquilo ter uns três dias de autonomia de bateria. Já no T500, inclusive por ele fazer, ter a função de fazer e receber chamadas, o que faz o smartwatch ter um bluetooth a mais, faz com que ele consuma mais bateria. Então no T500 a gente vai precisar carregar ele todos os dias, a bateria dele vai durar ali um dia. E se o brilho da tela estiver muito estourado, muito forte, a função de ficar acendendo a tela ali quando você levanta o pulso estiver ativada, e se você receber muitas notificações, usar bastante os sensores dele, vai durar até menos que um dia. Vamos passar pelas watch faces desses smartwatches, então. Essa watch face que está aqui no T500 eu baixei pelo aplicativo, porque sim, é possível baixar novas watch faces pelo aplicativo, nessa versão de T500+, ou T500+, mas as watch faces que vêm aqui de fábrica no smartwatch são essas que eu vou mostrar para vocês agora. Watch faces bem bacanas, bem legais, usáveis para ambos os gostos, masculino e feminino, o que eu acho bem bacana. E nessa versão atualizada do smartwatch T500, também há a possibilidade de colocar fotos como protetor de tela. As watch faces do W46 são essas. Temos menos watch faces do que no T500, mas também é possível baixar outros watch faces pelo aplicativo, e é claro, também conseguimos colocar fotos como protetor de tela. Vamos dar uma passadinha pelos atalhos, então. De cima para baixo, no T500, nós temos os atalhos das notificações. E no W46, temos esse atalho com algumas opções. De baixo para cima, no W46, nós temos as notificações. E no T500, nós temos essas opções. Arrastando da direita para a esquerda, no W46, nós temos acesso ao menu. E no T500, tanto arrastando da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, a gente vai trocar as watch faces do smartwatch. O que eu, sinceramente, acho um ponto negativo. Sabe por quê? Porque a forma de conseguir acessar o menu dele é clicando na tela. Então, às vezes, você esbarra ali sem querer, ou puxa sem querer para a lateral, e ele vai ficar mudando toda hora de watch face. Eu prefiro esse sisteminha aqui, que para a lateral tem o acesso ao menuzinho. Aproveitando aqui, então, eu vou mostrar para vocês a diferença entre os menus colmeia. Então, esses são os menus colmeia de ambos os smartwatches. Como eu disse no início do vídeo, as cores do T500 são cores bem vivas, bem legais. Mas no W46, aqui mesmo no menu colmeia, a gente já consegue notar aí uma diferença entre nitidez e qualidade de imagem. O que é legal ressaltar também, que no W46, a gente só tem duas opções de menu. O menu colmeia e esse menuzinho, onde aparece aqui para a gente nove ícones por tela. Já aqui no T500, se a gente for lá no ecrã, a gente vai perceber que ele tem quatro opções de menu diferentes. Então, tem menu colmeia, tem lista, tem nove aplicativos por tela e tem quatro aplicativos por tela. Então, agora, eu vou dar uma passadinha entre as funções de cada smartwatch. Lembrando que eu não vou falar sobre, especificamente, sobre cada função. É só uma passadinha mesmo, até porque aqui no canal a gente já tem vídeo de resenha completa, onde eu mostro todas as funções completinhas, uma por uma, tanto do smartwatch W46, quanto do smartwatch T500+. Então, se você quer ir saber mais detalhadamente, acessa esses vídeos que todas as informações vão estar lá. Deixei os smartwatches aqui com o mesmo estilo do menu. Então, vamos lá. Lembrando que eu vou estar comparando, nesse primeiro momento, o W46 com o T500. No W46, a primeira opção é o pedômetro. Aqui no T500, a gente tem essa opçãozinha aqui dos círculos, que ele traz, além do pedômetro, algumas mais informaçõeszinhas, como distância, quilometragem que você percorreu, um resumo ali do seu dia, é um pouquinho mais completo. No W46, temos a opção de monitoramento do sono. Aqui no T500, também temos monitoramento. No smartwatch W46, nós temos batimentos cardíacos, pressão arterial, temperatura e oxigenação do sangue. No smartwatch T500, a gente tem apenas os batimentos cardíacos e a pressão arterial. E aqui no W46, também tem a funçãozinha de eletrocardiograma, o que no T500, nós também não temos. W46, opção de troca de música remotamente. Aqui no T500, também temos essa opção. W46, temos a opção de controle de ciclo menstrual, o que no T500, nós também não contamos com essa opção. Aí aqui a gente tem a opção de esportes, com todas essas opções aqui. Tem várias. Caminhada, corrida, escalada, ciclismo, basquetebol, badminton, futebol, yoga, tênis de mesa e pular corda. No T500, nós temos corrida, pular corda, abdominais, tênis, basquete, badminton, trilha, ciclismo, tênis, caminhada e voleibol. Ambos os smartwatches, daí, têm várias funções de esportes. W46, temos a opção de clima. No T500, não contamos com essa opção. Temos como adicionar alarmes no W46. E no T500, também temos essa opção de alarmes. Temos cronômetro no W46 e no T500, também. Aqui no W46, a gente também tem essa opção de temporizador. O que não aparece aqui no T500, não temos essa opção de temporizador. Aqui é o menuzinho onde fica as notificações. No T500, também temos aqui onde fica as notificações de mensagens. Essa lupinha no W46 serve para procurar dispositivo, no caso, o seu smartphone, que está emparelhado com o relógio. E no T500, também temos essa opção, que é essa vermelhinha aqui com círculos em volta. Por aqui no menu, a gente consegue controlar a intensidade do brilho aqui do smartwatch W46. No T500, a gente também consegue configurar aí o brilho, porém, a gente precisa acessar aqui as configurações. Aí vai ter essa opçãozinha de ecrã e você consegue vir aqui em brilho e personalizar ali a intensidade do brilho que você quer deixar. Próximo menu do W46 são as informações do smartwatch. Aqui também na engrenagem, nós com essas informações no T500, clicando em sobre. Aqui também temos o atalho para alterar o estilo do menu no W46, que a gente também consegue fazer aqui no T500, eu já mostrei para vocês no vídeo. Temos a opção de desligar o smartwatch aqui pelo menu. Resetar também, que é esse laranjadinho aqui com uma flechinha. São funções que a gente também consegue fazer tranquilamente aqui no T500. E por fim, no W46, temos a engrenagem, onde a gente consegue fazer personalizações no smartwatch. como selecionar idioma, exibição de tela, que abre várias opções para configuração de tela, brilho, iluminação, a opção de acender a tela quando vira o pulso, que obviamente também temos aqui no T500, essas funções. E aqui nas configurações, o T500, eu vou dar uma passadinha rápida aqui para vocês, para vocês verem que ele também tem essas várias opções. Outra diferença que eu acho bem válido pontuar aqui no nosso vídeo, é que quando você recebe notificações aqui no smartwatch W46, você não consegue configurar o toquezinho, qual estilo de toque que você quer. No T500 a gente consegue fazer isso lá naquele menuzinho de configurações que eu mostrei para vocês. Então nessa parte, o T500 é um pouco mais personalizável do que o W46. Uma função que não temos aqui no W46, que me incomoda um pouco, é o calendário. Então vocês puderam perceber que passando aqui os menus, não temos a opção de calendário. Já no T500 a gente tem aqui o calendário, o que eu acho uma mão na roda aqui para o dia a dia. Aqui de diferente do T500 para o W46 são as funções presentes no smartwatch por ele fazer chamadas, então tem ali a agenda telefônica, tem o registro das últimas chamadas, tem o discador, coisas que aqui a gente não tem no W46 porque obviamente ele não faz chamadas. Outra função diferente que temos no T500, mas não temos no W46, é o gravador. Também a calculadora. Temos a presença da calculadora no T500, mas não temos calculadora no W46. E aqui no T500 ele aparece os ícones de algumas redes sociais, mas isso não quer dizer muita coisa porque ele agrupa todas as notificações, ele não separa por rede social. Só uma correção que eu fiz no vídeo. Eu disse que no W46 tem aqui a função de exercício de respiração e que no T500 não tinha, mas na verdade tem sim, é essa funçãozinha azulzinha aqui no cantinho. E a última função que eu quero comentar com vocês, que nós temos no T500, mas não temos no W46, é a opção de tirar foto remotamente. Aquele acionador da câmera do seu celular via smartwatch. É essa roxinha aqui com a camerazinha. E no W46 não temos. E por último, o que eu quero comentar com vocês em relação a esses dois relógios é o aplicativo. No smartwatch T500, versão atualizada, a gente conta com o aplicativo HiWatch. E no W46 é o FitCloud Pro. Eu vou abrir aqui no meu celular pra exemplificar. Esse é o HiWatch, o aplicativo. Olha só. Que no caso é o aplicativo do T500. E ele me traz só isso aqui, ó, de opção. Tá vendo? Ele não desce mais, não tem mais aqui pra baixo. Tem algumas funçõezinhas aqui de esportes, algumas funções de saúde, de batimentos cardíacos, mas eu acho um aplicativo muito genérico. Eu acho que ele tem poucas opções, não oferece muita coisa de legal aqui. E eu sinceramente não gosto desse aplicativo. Por esses motivos que eu expliquei aí pra vocês. Já o FitCloud Pro, que é o aplicativo do W46, é diferente. Olha só o tanto de opções e o quanto ele é completo. Aqui é porque ele não tá emparelhado, mas se eu emparelhar, ele vai habilitar várias opções aqui do dispositivo. E você tem aqui nessa opção de eu, no menu, de preencher várias informações pessoais sua, inclusive integrar o sistema do smartwatch com o Google Fit. E se você tem um iPhone, você consegue integrar com as informações da Apple Saúde. Então, em relação a aplicativos, com certeza o aplicativo do W46 é muito melhor. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, então. Eu quis passar as diferenças, ser o mais imparcial possível, pra não puxar sardinha pra nenhum smartwatch. Eles têm uma diferença de valor, o W46 é um pouquinho mais caro. Mas isso não significa que ele oferece mais coisas que o T500. Se vocês puderam perceber, principalmente naquela parte ali das funções do smartwatch, que o T500 tem funções legais que no W46 a gente não tem. Como, por exemplo, no T500 a gente tem o acionador de fotos, remotamente, temos calendário e calculadora, o que no W46 não temos. Fora que o T500 faz chamadas. Se isso for algo extremamente relevante pra você pra usar no seu dia a dia, o W46 muito provavelmente não vai atender a sua necessidade. Porém, no W46 a gente tem um excelente aplicativo, uma duração de bateria melhor e uma tela também com uma maior resolução. É um smartwatch que, esteticamente, na minha opinião, ele é mais bonito. Na minha opinião, pensando em estética e duração de bateria, o W46 seria o melhor. Mas em relação a funções ali pro dia a dia, o T500 tem umas funções a mais, que é um plus ali no smartwatch que eu gosto bastante. Então, realmente, use essas informações a seu favor, a internet tá aqui pra isso. Antes de você investir o seu dinheirinho, pesquise bastante, procure saber aí as diferenças entre cada um dos smartwatches. E, então, definir e decidir qual vai atender melhor o seu uso. Certo, então, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí